19ª audiência pública, 16 de junho de 2014, auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 129ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 16 de junho, no auditório Paulo Kobayashi, para o lançamento do livro A Voz dos Presos Políticos contra os Sorturadores, bagulhão, documento de 1975, que foi a segunda denúncia, a primeira foi o pau de arara, a segunda denúncia contra os agentes da ditadura militar, pau de arara de 71. Está aqui o Bernardo Kuczynski conosco hoje. Vamos compor a mesa. Por enquanto, confirmados para a mesa, aguardamos mais adesões, Reinaldo Murano e Manel Cirilo. Paulo Vanucchi vem para a mesa? Paulo Vanucchi. Paulo Vanucchi, Reinaldo Murano e Manel Cirilo. Reinaldo. Reinaldo. Manel. Grande Manel, que bom te ver. Que bom, que bom. Venha para a mesa. Mais à esquerda. Reinaldo, Manel, você que tanto trabalhou para que esse documento saísse, sinta-se... O Manel, você está aqui do meu lado. A Lúcia Rodrigues, à minha esquerda. Não queria me comprometer. Você vê que a Lúcia Rodrigues não publicou sua entrevista até hoje. E a Melinha Teles, os dois. Já que você está com o uniforme da seleção portuguesa... É, porque senão também fica... O ponto de vista estético... Pode falar. O padrão está aí. Ele vai falar. Quietinho lá. Atrás da... Ele vem. Conheço. Aqui todo mundo é... Ele vem, o padrão vem. Fica sossegado. Eu precisava confor a mesa. Agora já tem o coro. Daí a gente vai alternando. Vamos lá. A palavra é a Paulo Vanucchi. Adriano, acho que é uma grande alegria estar aqui. E a palavra tem que ser de agradecimento aos companheiros que se empenharam... Para esse importantíssimo resgate. É um documento que eu tive a honra de ser um dos signatários. E no meu momento, nos últimos meses em que eu estive preso. E tem tudo a ver com o trabalho aqui, que é a Comissão da Verdade, o Beispaiva, o Adriano Diogo, o Ivan Seixas, a equipe toda que está aqui. E o trabalho que está sendo feito no Brasil todo, com o primeiro desfecho anunciado aí para o dia 10 de dezembro, mais ou menos, temos a previsão da divulgação do relatório conclusivo da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo acaba de ser aprovada, não foi instalada ainda, com prazo de duração de dois anos, e mostra que o relatório de dezembro deste ano será apenas um novo começo para muitas atividades que nós temos que ir pensando, intuindo e concretizando, como essa aqui de hoje. Essa de hoje começa o resgate de uma militância muito específica, em condições muito especiais, que é a militância dos que sobreviveram às torturas, e sabiam que, segundo uma tradição já de décadas e décadas de lutas anteriores, os presos políticos têm de buscar exercer uma atividade de militância nas condições que o cárcere... As condições que o cárcere permite. E eu paro por aqui, porque, senão, já começo a invadir aí trechos da apresentação que o Reinaldo preparou para isso, como principal coordenador desse trabalho, e que ele seja, além de um momento de resgate, seja, de novo, o começo de publicações como essa, de outros documentos, outras denúncias, algumas já começaram a ser apresentadas, para um trabalho que ainda... que avançou, avançou expressivamente nos últimos anos. Eu, quando lembro do lançamento do livro Direito à Memória e Verdade, em agosto de 2007, são sete anos, mas o clima que existe hoje no Brasil de debate, de anúncios, de confissões de alguns torturadores, o primeiro chefe torturador que confessou foi morto, um mês depois, é tudo comprovação de que essa luta, ela tem uma dinâmica política que está em pleno meio de caminho. E o desfecho dessa luta depende muito da atuação concreta de pessoas como nós, da capacidade de articular, de propor, de multiplicar, para que realmente o Brasil conclua esse processo, com o resgate da memória, com a multiplicação de marcas da memória, produção de filmes, de livros, de peças de teatro, de músicas, de memoriais públicos nas faculdades. Há pouco tempo, o Adriano também teve, na articulação central com o Paulo Abrão, de um evento que conseguimos fazer na Faculdade de Educação da USP, lembrando o Alexander Ibsen Vorões, que foi companheiro de muitos de nós aqui, um trabalho também importantíssimo, que começa a pegar agora aquela relação importantíssima de pessoas que morreram na tortura ou em choques armados e que não são aquelas pessoas mais divulgadas pela mídia, que todos conhecem, na simples menção do nome Rubens Paiva, Vladimir Zog, Fiel Filho, todo mundo sabe o que é. E são centenas, algumas centenas de nomes que nós precisamos de resgatar, complementando esse processo, a memória puxando ao resgate da verdade e preparação da justiça, que ainda não foi realizada no Brasil e precisa ser realizada. Muito obrigado e parabéns, Adriano. A Aline Orbanha deu um trato gráfico maravilhoso e seu filho. Amelinha, como é importante, você que tanto trabalhou para a questão da edição do livro das crianças, dos filhos, como é importante o Gilberto Beló, que está acompanhado, da sua filha aqui hoje. Vai lá, Amelinha. Gente, boa tarde. Eu acho que é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui na Comissão da Verdade publicando esse documento, que é um documento histórico, no meu modo de ver, foi a primeira denúncia pública. Não quer dizer que não houve outras denúncias anteriores na Justiça Militar. Muitos companheiros e companheiras denunciaram as torturas. Acho que houve denúncias das torturas também na nossa imprensa clandestina. Na clandestinidade, nós temos muita denúncia. Foram denúncias feitas no exterior. Agora, onde as próprias vítimas, os próprios sobreviventes fizessem a denúncia das torturas, dos instrumentos de tortura e dos... dos que foram mortos ou desaparecidos naquele momento, dos que estavam sofrendo mais injustiças ainda, até do ponto de vista jurídico, como o caso do Ivan e da Valquíria, essa denúncia, e dando o nome, vocês, os 35 presos, assinaram esse documento, quer dizer, se colocaram muito em risco a sua própria pele ali, porque estavam nas mãos da repressão. Portanto, eu acho assim, é um documento corajoso, um documento histórico, e que muito ajuda a definir mais o rumo dessa Comissão da Verdade, que tem que apontar, sim, os torturadores. Vocês apontaram 233 naquela época. A gente sabe que foram os que, se tiveram cuidado de fazer aquilo, só quem me torturou mesmo, que eu vi a cara, é que foi denunciado, não foram aqueles que eu ouvi dizer, vítimas diretas e denunciando. Eu acho assim, esse documento, eu tenho muito orgulho de ter podido trazer, ajudar aqui na Comissão a trazer esse documento em público. Eu queria dizer da minha satisfação enorme de ver o Arthur Scavone, porque eu sei que ele ajudou muito nesse documento, o Atom Fon, o Janine, a Lise Carlos, o Pedro Rocha, o Gilberto Belloc, a Juliana, que não tinha nascido, não é, Juliana? Mas, com certeza, você ajudaria a fazer esse documento. Aqui o César, quem mais que eu vejo, das que assinaram esse documento, eu acho que foram o André Ota, é, o André Ota, com certeza, o Mané Cirilo, que está aqui, o Reinaldo, o Paulinho Vanucco. Eu me lembro que eu era visita, nessa época eu visitava os presos políticos, e que muitos de vocês me pediram a confirmação de nomes de torturadores, de processos de tortura. Eu tive, assim, conversas informais, assim, quando vocês faziam esse documento. Eu fico muito orgulhosa, eu acho que esse documento tem que ser o guia mesmo, eu acho que nós temos que indicar as comissões da verdade, tem que apontar os torturadores, e tem que pedir justiça, é punição, sim, aos torturadores. Nós não podemos passar a página da história sem garantir a justiça. Muito obrigada. Mané Cirilo. Boa tarde a todas e a todos. A minha fala também é de agradecimento à Comissão da Verdade de São Paulo, na pessoa do Adriano Diogo, em primeiro lugar, e dos companheiros outros que compõem a comissão, porque realmente é um trabalho que eu também acho fantástico, incrível, importantíssimo, importantíssimo, porque a grande importância dele, hoje, é que até hoje ele não foi contestado, até hoje ele serve como orientação. E aquilo que é uma ponta de um fio, um fio da meada, que merece ser puxado para ver aonde vai nos levar. Minha fala é curta, fundamentalmente é isso, porque eu acho que é importantíssimo o que o Paulinho falou. Quer dizer, a gente está no meio de um processo, a gente está no meio e prolongando uma briga, uma nova briga. quer dizer, essa fase de busca da verdade ainda não está concluída, mas a gente precisa ter firmeza e ter disposição, e ter ânimo, e ter novas revelações, para a gente avançar mais. E chegar... A coisa ainda está em disputa, disputa política, e a gente precisa chegar à justiça. A gente precisa chegar mesmo à justiça para que esse país possa respirar novos ares, seguir novos caminhos. Na verdade, os responsáveis pelo arbítrio, mesmo o atual, os atuais responsáveis pelo arbítrio de hoje, não podem ter o exemplo de impunidade que esse documento aponta. Então, por isso, eu acho muito importante, nesse processo todo, esse passo foi muito importante, fantástico, inacreditável mesmo. Então, mais uma vez, parabéns à Comissão da Verdade de São Paulo. E é só. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mané. Ivan Seixas. Quando nós, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, falávamos em apuração e punição dos torturadores, a gente não falava o nome Comissão da Verdade, porque não existia essa ideia de Comissão da Verdade. A gente só queria a apuração dos crimes e a punição dos torturadores. Hoje a gente tem Comissão da Verdade e já estamos assistindo os processos serem abertos. Processos, inclusive, que, há um tempo atrás, a Justiça, flagrantemente protegendo os torturadores, impedia de levar a cabo esses processos. Por exemplo, o caso do Rio Centro, que foi alegado que a lei de anistia protegia e não podia ser aberto o processo do Rio Centro. Mesmo a lei de anistia sendo anterior ao caso do Rio Centro, o episódio daquela tentativa de massacre que eles fizeram. E hoje a gente tem os processos. Quando nós, também, na Comissão da Verdade, nós fizemos uma tentativa de abrir os arquivos do DOPS, o Romeu Tuma nos disse tirem o cavalo da chuva, vocês nunca vão ter acesso a esses documentos. e aí a gente conseguiu, no Justiça seja Feita, no governo Collor, a gente conseguiu a abertura dos arquivos do DOPS. Aí, lá na sede da Polícia Federal, na Antônio... O nome da rua lá que era a Polícia Federal? Antônio de Godói. A gente consegue abrir, ele vai lá para fazer uma onda, como se fosse um grande democrata, e a gente se devolve para ele. Lembra que você falou que a gente nunca ia botar a mão no arquivo? Estamos botando. Ele ficou puto da vida com a gente. E esse documento aqui, ele teve aquele episódio famoso do Em Tempo, que publicou esse documento, e foi um grande alarde. Mas foi rapidamente abafado, como sendo um documento que não podia ser revelado. Com a Comissão da Verdade, a gente passou a ter acesso a várias coisas. sobre desaparecidos, todos os arquivos sobre desaparecidos têm esse documento. E, coincidentemente, tem como consequência dele a resposta dada internamente ao governo, feita pelo SNI, que era chefiado na época pelo João Batista de Oliveira Figueiredo. E ele, o documento endereçado ao ditador e ao Conselho de Estado, analisa o documento dizendo que era um documento produzido pelo Movimento Comunista Internacional, que os signatários eram todos terroristas, por santo, não valia nenhuma análise, mas, mesmo assim, nós vamos analisar. E aí analisa que a OAB era dirigida por um subversivo, que era o Caio Mário, que tinha como vice um comunista notório, que era o Heleno Fragoso, a ABI tinha lá os comunistas, que eram os que dirigiam, que a Igreja Católica estava evada de comunistas, e a Anistia Internacional era uma organização internacional de apoio ao terrorismo comunista. E eles passam a fazer uma análise sensacional, que eles dizem, por exemplo, que os comunistas sabem muito bem que Lenira Rezende Bergson com o João Farias não morreram em tortura, e dizem isso. Sabem que eles morreram num combate, num diatal, assim, 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 numa curva do rio, papapapá, numa região do Araguaia. Que outro morreu, não sei mais o quê. Eles acabam dando informações preciosas para a nossa análise sobre o que nós procuramos, que são os desaparecidos. Então, para nós, esse documento aqui tem uma importância muito maior, muito maior, transcendental mesmo, do seu objeto inicial, que eu peguei só o comecinho, quando lá na Sela 21, eu e o Paulinho colecionávamos essas informações e tal, e depois, nessa época, eu já era um preso comum. Eu estava lá em Taubaté, isolado de todo mundo, não tinha nem noção do que vocês estavam fazendo. Mas esse documento, ele é extremamente importante, por isso é que nós, da Comissão Estadual da Verdade, decidimos fazer a impressão dele. E a tiragem, por enquanto, é pequena, a gente vai tentar ampliar, mas a tiragem pequena serve como documento, porque isso aqui tem que ser estudado. Não é um documento escrito depois, é um documento escrito com sangue quente, ainda com as feridas, das torturas de quem assina. E, mais do que isso, identifica os carrascos, a maior parte, infelizmente, até hoje ainda são identificados apenas por um vulgo, por um apelido. Mas quem os presos conseguiam fazer a identificação estão aqui. E essas pessoas são aquelas que a gente precisa botar no banco dos réus, sem nenhuma dúvida. É isso. Obrigado. Belinha, antes do Reinaldo falar, o que você quer fazer? Eu queria só lembrar que o Chico Vieira, que eu sempre esqueço o nome verdadeiro dele, a gente é o Francisco Carlos de Andrade, ele também assinou o documento. Nem a mãe dele sabe que ele é Francisco Carlos de Andrade. Na hora que eu mencionei, eu procurei olhar aqui todo mundo que estava aqui e não vi, depois eu pervi você. É isso. Reinaldo. Bem, eu também começo agradecendo a Comissão Estadual da Verdade, o Adriano e os colaboradores, Ivana, Belinha, toda a meninada que circula em torno e que dá um duro danado. e agradecer, então, todo o trabalho que tem sido feito. E eu queria falar umas poucas coisas. E a primeira que eu ia abordar era o nome dos companheiros que estão presentes, que a Melinha atropelou, mas, enfim, eu vou, eu tinha grifado aqui e eu vou repetir, de qualquer forma, na ordem alfabética. Está bom? Então, o André Etzutomo Ota, Arthur Machado Scavone, Atom Fonfilho, César Augusto Teles, Francisco Carlos de Andrade, é o nome, Gilberto Luciano Belocchi, José Carlos Giannini, um milagre que esteja aqui, porque é uma pessoa difícil de ser vista nos últimos anos. É quase na lista, quase, quase. É uma satisfação ver o bicho aqui. Manuel Cirilo de Oliveira Neto, Paulo de Tarso Vanucchi, Pedro Rocha Filho e Reinaldo Morano Filho. E eu queria ler também o nome dos companheiros falecidos. Eu tenho uma questão, talvez, de que haja mais um nome, mas, enfim, eu vou me limitar aos nomes dos companheiros dos quais a gente tem certeza. Antônio Neto Barbosa, Ariston Oliveira Lucena, Diógenes Sobrosa de Souza, Fábio Oscar Marenco dos Santos, Francisco Gomes da Silva, Jair Borim, Manuel Porfírio de Souza, Ney Jansen Ferreira Filho e são esses. Por que eu comecei com a leitura dos nomes? Porque eu tenho absoluta convicção de que o documento, a carta, que ganhou aí o apelido de bagulhão, é um documento coletivo. Ele é coletivo desde o início dele, no sentido de que a coleta de informações, das informações, ou da maioria dessas informações, ela começou lá em 1969, 70, 71, 72, 73, 74, e ele é de 75. E não só a coleta e a sistematização das informações, como também a redação dele. De verdade, ele é precedido, acompanhado e seguido por vários outros documentos, alguns de existência clandestina, como o que depois recebeu o nome de primeiro relatório de um comitê de solidariedade. Esse comitê foi mudando de nome. É parecido um pouco com a história do ato institucional, ou com o Papa este que está aí. O primeiro nunca leva o nome de primeiro. Então, o nosso primeiro relatório, ele não tinha número. Ele foi um relatório de um suposto comitê de solidariedade aos revolucionários brasileiros. depois virou a solidariedade aos revolucionários e presos políticos. E aí, na sequência, quando veio a luz o segundo relatório ou relatório da segunda reunião do comitê, aquele um virou relatório da primeira reunião. depois houve mais duas reuniões, a terceira e a quarta. Elas eram realizadas anualmente nos mocós lá dos presídios. Um outro documento também, um calhamaço que recebeu o nome de a repressão policial militar no Brasil, que também tem um apelido, João, é um calhamaço, e algo como uns 25, 28 abaixo-assinados. É uma coleção que eu ganhei do FON um dia, bem datilografada, tudo, é uma coleção de 20 e tantos abaixo-assinados, simultaneamente. Esses abaixo-assinados, eles tinham existência legal. Eles eram, obviamente, encaminhados ao personagem da hora. Então, às vezes, era o juiz auditor, às vezes, era o diretor do presídio, em cima de fatos, de acontecimentos, enfim. A ideia óbvia aí é de fazer, combinar o que a gente podia chamar de um caminhamento, de uma luta legal, que eram esses abaixo-assinados para o juiz auditor, STM, tem um bom também para o STM, depois, se você prometer cuidar bem, eu te passo a coleção do FON. É bom. E eu acho que, então, esses abaixo-assinados tiveram essa existência, esse curso que a gente pode chamar, e de acordo com as as leis vigentes à época, eles eram encaminhados legalmente para essas pessoas. E, simultaneamente, os outros documentos, então, de existência clandestina. Eu tinha pedido para o Giba, Gilberto, Luciano Beloc, contar aqui a história de como saiu, mas ele alegou algumas dificuldades, enfim, e me contou exatamente como foi, e eu, então, vou reproduzir aqui. O Bagulhão, ele virou um calhamaço de quase 30 páginas, e a ideia inicial era de convidar, ou até houve o encaminhamento da ideia inicial de convidar o Sobral Pinto para vir até o presídio, e aí a gente fazer a entrega para o Sobral Pinto. Eu tenho um registro, a memória, todos sabemos, é uma armadilha, mas, enfim, eu tenho um registro de que, em algumas discussões, se chegou à conclusão de que isso podia ser um tiro no pé, porque, nesse momento, o presídio podia confiscar o documento, o fato de ser o Sobral Pinto não garantiria essa entrega. E aí, a saída do presídio acabou sendo clandestina. a ideia de como sair, diz o Celso, que disse que ia estar aqui também, e que eu havia combinado que falaria, mas não chegou, mas diz o Celso. E ele disse que a ideia da garrafa térmica foi do Giba, e que quem levou a garrafa térmica para a sala foi o Celso. Então, uma garrafa térmica de bom tamanho, e no interior da garrafa térmica foi enrolada, bem acondicionado, tudo aquele calhamaço, foi enrolado aquele calhamaço do do bagulhão. obviamente... Entre o juízo do café. Oi. A garrafa e o... A garrafa. Sim. Isso, entre o vidro e o plástico de fora. Isso, isso mesmo. E sem prejuízo do café. O café foi feito na hora, não era café mineiro, daqueles aguados, era um bom café. E o advogado que estava atendendo o Mané e eu era o Luiz Eduardo. E foi o Luiz Eduardo que, Greenhalg, que carregou aquilo para fora. Com a orientação de fazer toda a distribuição. recentemente, eu ouvi de um advogado, doutor Caio Mário da Silva Pereira Neto, eu ouvi do doutor Caio Mário Neto que o avô dele, ele deu o andamento ao bagulhão e que ele encaminhou às instâncias aí que caberia a OAB procurar. Me diz o neto do doutor Caio Mário, avô, que a tia dele, que é responsável pelo acervo do avô, tem cópia dessas cartas encaminhando. E eu queria sugerir, então, que a comissão aí, já que estamos falando disso, pudesse completar. Porque esse é um dos aspectos do bagulhão. É um documento com denúncias dessa magnitude, com nome de pessoas, com generais, coronéis e delegados, feitas... Assinados. É, pois é, feitas por um grupo de presos com endereço conhecido, bem conhecido e sem chance de serem procurados e não serem achados em casa. Não é? Nunca, nunca houve qualquer, qualquer atitude, qualquer iniciativa de buscar esse conjunto e processar por calúnia, difamação, injúria ou coisas que tais. Reinaldo, esse documento que eu falei do SNI é exatamente resposta ao pedido de explicação feito pelo Caio Mário, que é exatamente isso que você está falando. legalmente, nunca teve. Ilegalmente, o Léuces, que era o comandante da PM e diretor do presídio, ele fez o favor de nos mostrar uma carta assinada, uma carta apócrifa, mas assinada pelo movimento anticomunista brasileiro, AAB, ele nos mostrou. Então, ele fez o papel de... Ele leu a carta para a gente. Ele entregou a ameaça, oralmente, ao vivo. Manuel Cirilo acabou de falar. Só uma coisinha, vou lembrar que esse... Paulo Vanuque vai falar. Não, só um detalhe, o AAB é uma caricatura da AAA Argentina da época, que ainda antes da instalação do golpe em 76 lá, durante dois anos, ela já matou uma boa parte dos desaparecidos argentinos, é a AAA, AAA. E aqui eles assinaram AAB. Bom, eu queria contar que na coleção do FOM, na coleção do FOM, tem a carta, tem um xerox da carta lá do Léuces, quer dizer, que o Léuces diligentemente fez chegar ao conjunto. Você está fazendo uma declaração, então, que esse arquivo do FOM virá para a gente editar e imprimir, é um compromisso. Eu estou fazendo uma declaração pública de que eu vou passar esse arquivo do FOM que eu guardei durante décadas. melhor nem lembra. Melhor nem contar. César. Com a palavra, o César. Vamos lá, isso aqui é um... Este aqui é um depoimento coletivo. Eu me lembro... Espera aí, espera aí. César. Peguei. Eu me lembro enquanto o advogado estava na sala dos advogados, esperando, enquanto o advogado que tirou o bagulhão lá da cadeia estava na sala dos advogados, esperando, entrou no presídio Dom Paulo Evaristo Arnes para fazer uma visita aos presos. inclusive, é claro que a polícia ficou achando que foi ele que tirou a coisa de lá. Era esse o objetivo, fazer uma disfarçada. E ainda por cima tinha um cabo, um cabo da PM que tomava conta lá de dentro do presídio, que fez uma ameaça a ele, ao Dom Paulo, porque ele estava entrando em lugares lá que não podia, e foi no segundo andar, e ele ameaçou o cabo de descomungá-lo. E o cabo aceitou essa ameaça e deixou ele livre lá. Mas ficou parecendo que ele tinha ido lá buscar. Depois, eles ficaram sabendo do documento e que teria sido ele, eles achavam. Ele não botou a mão na coisa, não. Eu acho que foi importante esse negócio. Não falo. Eu vou acrescentar, então. Além de O Bagulhão ter sido um texto de elaboração coletiva no tempo, no espaço, na redação, ainda tem toda essa coletividade participando dos desdobramentos e dos encaminhamentos. Eu acho que era isso que eu tinha para contar. E esta foto que ilustra aqui a publicação é uma foto, eu não sei quem fez a foto, há várias outras fotos que quem fez foi o meu pai. Esta aqui, eu não sei, não tenho certeza, enfim, quem fez. Mas, nesta foto estão alguns dos que não assinaram, ou porque já haviam saído, ou porque havia algum tipo combinado de que quem estivesse já com o bilhetinho de saída não iria assinar, porque havia um grande risco de ser barrado, ser retido. Mas há, aqui não está o Celso, não está o Paulo Vanucchi, não sei, eu não tive antes do seu encerramento, Reinaldo, é um pouco isso, eu fui solto em fevereiro de 1976, o documento é de outubro, e eu me lembro bem que eu estava lá. Então, essa foto é posterior, com certeza, porque alguns dos presos daqui chegaram depois que eu saí, eu não convivi com todos eles aqui. fiquei sabendo que estavam, porque eu também mantive a relação com visitas, o presídio, ou pessoas que visitavam. E a questão do Dom Paulo realmente me assusta pela seguinte questão. A gente, quando estava tentando reconstruir o contexto, eu mesmo entrei numa coisa de que eu achava que o Sobral Pinto tinha vindo. Mas prevaleceu a memória de que não. Agora, essa história do Dom Paulo, se a gente estivesse lembrando aqui, acho que a gente incluiria na apresentação, na referência. Então, eu preciso de ver se nós não estamos confundindo duas diferentes visitas de Dom Paulo. E aí, para ficar num ambiente de brincadeira, só para lembrar que o Franklin Martins, ele conta que toda vez que ele reúne com o Anécio Cirilo as pessoas que participaram do sequestro do embaixador americano, que ele não chama de sequestro, chama de captura, realmente parece que foram cinco sequestros diferentes. Não bate se foi de manhã ou de tarde, quem guiava o carro, quem estava dentro do carro, quem estava fora. Ou seja, a memória, quando não está ali escrita, ela nos prega essas peças. Mas vamos dar uma olhada na história do Dom Paulo, se coincide ou não. Paulo Fanucchi, agora Reinaldo Morano. Então, era isso que eu queria dizer e com relação à história da minha... Mas a foto, afinal, essa foto, essa aí você pode falar é do seu pai ou não? Não, não é do meu pai. Mas tem outras fotos que o seu pai fez. Sim. O Mané está dizendo que foi o irmão do Jair Borim que tirou. É possível, porque o Jair tem uma posição aqui de quem é sub-dono da foto. Aquela foto que saiu no livro do padre Renzo e outras fotos, tanto de grupos, de celas, aquelas são todas do meu pai, porque eu tenho filme. Filme, negativa. Agora, essa foto aqui eu não reconhecia. Mas essa história de que eu tive um papel é que eu era advogado na época. E o Oséias não está aqui, mas o Oséias me enchia bastante com a história da prosopopeia e dos data vênia, enfim, como eu era advogado e eu tinha sido bom aluno de português, eu fazia a revisão. Revisão de português. Era muito rigoroso. Se é o irmão do Jair, demorou para ver, é Vianney o nome dele. Vianney. Acho que é isso. Se a foto for dele, a gente tem que pôr o crédito. é outro advogado. Está bom. Bom, obrigado. Bom, na substituição aqui, em substituição ao deputado Adriano Diogo, que está ocupado ali, eu queria que o Pádua desse uma palavrinha para falar sobre... Fala aqui no meu lugar. Antes que o Pádua chegue, eu queria dizer o seguinte, que essa carta da AAB, nós, familiares, também recebemos. Eu recebi na minha casa, porque, como eu era visita, eles tinham endereço. Então, eles mandavam essa carta, ameaçando, eles escreviam até com letras, eles recortavam palavras do jornal e punham as ameaças. E assinavam com o pincel atômico A.AB. E eu vi outras famílias também que receberam, na época. Bom, queria convidar o Pádua para falar. Pádua Fernandes. Boa tarde. O meu papel aqui é muito pequeno, não sou, obviamente, um dos signatários da carta. A Meninha, na verdade, me chamou para participar dessa publicação, porque eu já havia escrito sobre essa carta, que eu tinha lido pela primeira vez, na publicação feita pelo Congresso Nacional, nos anais da Lei de Anistia. Nos anais da Lei de Anistia, que foram mandados a publicar pelo Teotônio Villela, no anexo saíram vários documentos apontando denúncias contra a repressão política. E um desses documentos foi essa carta, que está lá, porque é, de fato, um dos documentos mais importantes dessa época, no tocante à denúncia da ditadura. É engraçado ouvir o relato agora e depois de um tempo, ainda mais dessa questão do Caio Mário, o Caio Mário da Sra. Pereira, que é um autor de direito civil, e até o livro dele continua sendo editado, a Coleção de Direito Civil, nunca foi um jurista progressista, e tampouco era como Sobral Pinto, que era um jurista conservador, porém comprometido com a questão das liberdades políticas, e mesmo a liberdade daqueles que pensavam de frente como eles. Então, Sobral Pinto, embora um católico conservador, foi advogado do Prestes, do Estado Novo, e não foi o caso do Caio Mário, o Caio Mário não foi advogado de preso político, não era um jurista progressista, e ele, em 1975, havia dito essa, isso eu bem entendi, é isso que leva, um dos fatores que leva à redação dessa carta, é uma notícia de agosto, em 1975, foi publicada pela Folha de São Paulo, que já estava praticamente pronto o memorial que a Ordem dos Advogados do Brasil enviaria ao presidente Geisel, denunciando prisões irregulares e maus-tratos ocorridos recentemente nas principais capitais do Brasil, o que é curioso, como se as prisões irregulares e maus-tratos tivessem ocorrido apenas recentemente, em 1975. E Caio Mário, diz a reportagem, lamentou ontem, a reportagem é de 1º de agosto, 1975, não ter conseguido, entre aspas, especificações objetivas por parte das pessoas que se queixaram das arbitrariedades policiais, o que forçou o documento a tratar do problema de uma maneira genérica, com muito pouca objetividade, a declaração do Caio Mário. Não consegui que as pessoas contassem fatos concretos, respostas objetivas, específicas, e, por isso, o memorial tratará das irregularidades de maneira geral. Isso é um momento em que a arbitrariedade era regra, e que as prisões em regra não eram legais, eram sequestros institucionalizados, não achar denúncias concretas, pormenorizadas, mostravam uma pouca vontade da UAB em fazer esse trabalho. E esses presos fazem esse trabalho, que eu, no texto, no texto que escrevi para a publicação, eu digo como uma espécie, assim, de nunca mais antecipado, antecipado em relação até aos argentinos, porque é escrito antes do último golpe na Argentina, em 1976, porque, em primeiro lugar, por causa da estrutura da carta, que a carta não se limita a apontar casos, violações de gentes humanos, assassinatos, de tortura. Ela faz isso também, mas também aponta torturadores, em uma lista grande, que, inicialmente, isso é publicado fora do Brasil, e na França é publicada, e muitas vezes parcialmente, na publicação francesa, que é de 76, de março de 76, na Difusión de la Formación de la América Latina, saem apenas os torturadores com nome, com nome conhecido, que são 151. Já é uma lista de uma magnitude impressionante. E, além, apontam casos concretos de assassinatos, torturas, apontam essa lista de torturadores, alguns com o de nome, outros com informações que havia na época. Só que, além disso, também há os métodos de tortura, que são descritos e são analisados, explicam como se fazia a tortura, como eram esses métodos da repressão, e também há uma análise jurídica de como eram as práticas da repressão, do momento das prisões, que já eram ilegais, a questão da incomunicabilidade dos presos políticos, que os prazos eram sempre desrespeitados, e a incomunicabilidade se dava, e isso lembra bem, a análise jurídica dessa carta é muito fina, é muito impressionante, é muito bem feita. A incomunicabilidade era feita de forma a violar a própria lei da OAB, que previa que os advogados tinham acesso aos presos, mesmo no período em que eles estavam incomunicáveis. aí a fase do processo, que também era evada de ilegalidades, e depois o cumprimento da pena, que também se dava em condições irregulares. E tudo isso é analisado dessa ilegalidade sistemática e institucionalizada do regime, que mostra que ele não poderia ser nunca chamado de um Estado de Direito, apesar de, inclusive, juristas nostálgicos, como Célio Borja, falarem até hoje que nunca houve ditadura no Brasil, que esse período não foi ditadura, porque era um regime que, obviamente, não cumpria nem as próprias leis de exceção que ele criava. E essa carta faz todas as análises, que é muito fina, muito impressionante, e termina com um post-scriptum dramático, porque a carta é terminada, é assassinado o Herzog. E o Herzog entra na carta com o PS, ainda se referindo ao laudo do Chibata, do rei de Chibata e do... a rio do Viana. E do Chibata diz que é um verdadeiro menguelho do Brasil. É quem sistematicamente firme os assustados de óbitos de presos políticos assassinados pelo IBAN, porque a versão oficial é de que é suicídio. E toda a sistemática da carta mostra que esses suicídios eram, na verdade, forjados para que... Forjados para encobrir essas execuções feitas pelo regime. Então, é uma espécie de nunca mais... Ele vira toda essa envergadura de análise da carta, é o nunca mais antecipado, porque é feito dentro do meio, dentro do próprio período de repressão, feito pelos próprios presos políticos, então, em condições muito difíceis de fazer, e... feito, obviamente, na clandestinidade, e feito no coração daquilo que é a própria face, que é a marca arquitetônica mais forte de uma ditadura, que é o presídio. Então, realmente, é um trabalho muito impressionante, que não tem paralelo, creio, nas ditaduras da América Latina, um trabalho como esse. E que é enviado ao AB, depois ao AB, coitada, coitada, não tinha notícias de violações concretas, ela não tinha achado... Ela recebe. E ela, de fato, encaminha para as autoridades. Isso é interessante, porque essa carta, de início, como eu falei, ela não é publicada inicialmente no Brasil. Há algumas notícias de que ela existe. Então, depois que o Ezov é assassinado, poucos meses depois, em janeiro de 1976, é assassinado o Manuel Felfílio. Quando o Manuel Felfílio é assassinado, em método parecido com o do Herzog, o Estado de São Paulo publica, dá notícia da carta e publica alguns trechos. Isso é em 20 de janeiro de 1976. Aí a notícia que o Exército anuncia a morte de preso, essa é a manchete do Estado de São Paulo, de 20 de janeiro de 1976, a nota do Comando do Segundo Exército. O Comando do Segundo Exército lamenta informar que foi encontrado morto às 13 horas do dia 17 do Corrente, sábado, em um dos xadrezes do Doicó de 2, exército, o senhor Manuel Felfílio. E queria se investigar. Aí o que acontece? Dentro dessa notícia, há um subtítulo, relatório aponta violências. Aí o que é esse relatório? É essa carta. As violências contra presos políticos, os métodos de tortura adotados, os nomes dos torturadores, muitos dos... Desculpe. O nome dos torturados, muitos dos quais morreram na prisão, os nomes e funções dos torturadores, tudo isso chegou ao conhecimento das principais autoridades do país no final do ano passado. E aí o Estado de São Paulo cita alguma forma de tortura, o pau de arara, choque de elétrica, cadeira do dragão, afogamento, telefone, soro de verdade, crucificação, alicate, cigarro. Menciona que os autores do documento denunciam a existência de uma tentacular máquina repressiva que foi instalada em todo o país. Aí cita o documento de novo. As violências que caem aos presos começam no momento da prisão. Chegando a algo repressivo, na maioria das vezes já encapuzado ou com os olhos vendados, o preso depara com um ambiente de pancadarias. Isso tem alguns trechos, mas o nome dos torturadores não é publicado. Isso vai ser publicado pelo Em Tempo, que é um semanário, e na mesma semana que ele é publicado, o Em Tempo... sofre dois atentados. E isso é curioso. Um dos documentos que eu achei sobre a carta é justamente a questão da censura a esse jornal. Eu cito aqui um artigo na página 60 e... Antes de falar a coisa do SNI, 64. 64. Então, o Ministério do Exército queixou-se da falta de provisências do Ministério da Justiça em processar o jornal com base na lei de imprensa. Por quê? Porque o jornal está publicando uma fantasiosa, entre aspas, lista de torturadores. Aí eu transcrevo essa informação de 21 de agosto de 1978, do Ministério do Exército, dizendo que o... o excelentíssimo senhor ministro do Exército, pelo aviso no 97.3, de 27 de julho de 1978, solicitou ao excelentíssimo senhor ministro da Justiça providência no sentido de que o referido semanário fosse processado. Aí por quê? Por causa da publicação da carta. Aí, o que acontece? Ah, a consultora jurídica a dar um jeito de embaralhar o processo, porque ela... esse procedimento administrativo, dizendo o seguinte, que ela... Tereza Helena Souza de Miranda Lima, que depois seria a consultora da União, dizendo que julgava necessário uma cuidadosa e profícua investigação preliminar, na qual se verifica a existência do documento, que, segundo o periódico, teria servido de base a notícia em tela, seu teor, as colocações nele feitas passíveis de apuração. Então, essa consultora, a advogada Tereza Helena Souza de Miranda Lima, no Ministério da Justiça, ela chega a dizer, ah, tem que se investigar o que... o que o documento diz. Será verdade o que esse documento diz? Esse documento existe? É verdade? E o que ele diz? Terá alguma... terá alguma pertinência? O Ministério do Exército não gostou nada. Com isso, parece, na jurista em tela, ainda põe em dúvida o caráter doloso do artigo. E, com isso, o próprio Ministério da Justiça perde o prazo para processar o jornal. Porque, pelo artigo 41 da lei de imprensa, que o direito de queixo ou representação prescreverá se não foi exercido em três meses da data de publicação. Então, e o Ministério do Exército reclamando da impunidade do jornal. Então, essa resposta oficial contra o jornal não houve, mas houve a resposta não oficial do terror de direita. Isso foi denunciado, inclusive, pelo Comitê Brasileiro pela Anistia. Então, a sessão de São Paulo, o Comitê Brasileiro pela Anistia, em julho de 1978, fez uma vigília na Câmara Municipal de São Paulo, em razão da invasão da sede de prisão do jornal Versos, em Brasília, dos atentados ao jornal em tempo, em Curitiba e Belo Horizonte. E a sessão de Minas Gerais do Comitê Brasileiro pela Anistia também. É público e notório que o jornal em tempo passou a ser vítima de bombas e ameaças a partir da publicação de uma lista de 253 torturadores e de denúncias sobre torturas. Então, nesse momento, esse jornal no Brasil, ele é único a fazer isso. Há essa resposta interna do SNI, o SNI, em primeiro momento, resolve fazer o seguinte, o SNI não resolve investigar essas denúncias não serão verdadeiras, porque, obviamente, as autoridades sabiam que aquilo tudo era verdadeiro. Mas resolveu fazer uma investigação sobre a vida dos presos. E, na informação dos anos 53, eu também cito aqui no trabalho, esse é de 6 de fevereiro de 1976, logo depois da carta, faz-se um levantamento do SNI sobre o resumo da vida criminosa dos terroristas signatários do manifesto enviado à ordem dos advogados do Brasil, e transcrito posteriormente na imprensa de São Paulo. E transcrito posteriormente. Ele foi transcrito apenas muito parcialmente, apenas com alguns trechos das denúncias e sem nenhum nome dos torturadores. E, Alice, essa informação é um longo relatório, 17 páginas, com a vida de todos aqui, mas a informação destaca o Ariston de Oliveira Lucena, o Antônio Edeca Maguerra, o Atom Fonfilho, o Francisco Gomes da Silva, o Eduardo Mendonça, o Jacardo Janine e Pedro Rocha Filho, o Manuel Cirilo, o Ney Jansen Ferreira Jr., Jesus Soto, que eles consideram os piores. É, eles consideram os piores. Esses estavam envolvidos em crimes de sangue. Então, eles estavam envolvidos. Então, a resposta oficial, então, é tentar censurar o jornal, a Ministério da Justiça consegue enrolar isso, nesse primeiro momento, e investigar de novo os signatários da carta, e não... É. E não... E não... investigar o que estava acontecendo, porque, afinal, era inútil, visto que as próprias autoridades sabiam que a notícia era verdade. Muito tempo depois, nos anos 1980, em 1987, aí já governa o Sarney, sai na Veja, de novo, quer dizer, sai na Veja, uma notícia sobre essa carta. Aí, a Veja publica, em 1987, uma matéria sobre tortura, e... e é uma notícia interessante. Ele diz, a culpa é do torturado. Eles põem nisso um pequeno facsímile da carta da OAB, e fazem o seguinte, e fazem o seguinte enigma. assinale com um X a resposta certa. Quando o general João Batista Figueiredo, chefe do SNI, e o coronel Newton Cruz, chefe do seu gabinete, receberam uma denúncia de 36 presos políticos, listavam 21 modalidades diferentes de tortura, e os nomes de 141 torturadores, os 141 torturadores estão apenas dizendo os torturadores com a identificação completa conhecida. Mas vai até errado, são 151. O que eles fizeram? A. Ficaram irritadíssimos e mandaram investigar a denúncia. B. Ficaram irritadíssimos e não fizeram nada. C. Ficaram irritadíssimos e mandaram investigar as assinaturas e os presos. Aí a resposta correta era o C. Esse documento da SNI explicado, e que, ao mesmo tempo, a SNI vigiava todos aqueles que se envolviam com a defesa dos direitos humanos, dos presos desaparecidos, e que os telefones dos familiares desaparecidos eram permanentemente controlados. É a coisa do período. Então, nesse breve texto que eu fiz, eu destaco esse papel, a importância dessa carta, a escola foi importante também depois na questão dos debates da anistia, por questão das denúncias que elas foram trazidas, que as denúncias delas serviram de base para outras denúncias também de presos políticos, e que... e que tiverem essas coisas que hoje ainda são postas em dúvidas, já estão nessa carta. Então, uma questão, por exemplo, uma questão que... que essa comissão faz o tempo todo... faz questão o tempo todo de frisar. Era um problema de porões da ditadura? Não era um problema de porões da ditadura. Aqui se trata de uma sistematização, de um aparelho repressivo, e que não era... a repressão não era um acidente que ocorria nos porões. Era um sistema. Era um sistema que era comandado de cima. E que essa delegação do SNI, o Ministério do Exército, e que... um SNI que depois... que era chefiado pelo sucessor do Gays, mostra que a repressão não era um acidente. Pelo contrário, era uma necessidade do regime, essa ilegalidade sistemática do regime, que a carta aponta, e que... então era absurdo dizer que ele era um Estado de direito, ou então era uma democracia possível, ou então, como alguns chamavam, democracia social, eram dominações absurdas. e que, quando esses documentos vêm à tona, isso é mostrado. Mas isso, na verdade, já está claro, já está documentado desde os anos 70. Então, os discursos cinegacionistas sobre o regime, ou discursos de que... e que ainda se veem, ou discursos que, por exemplo, seria uma ditabrando ou algo parecido, são... são, na verdade, mostram como o trabalho da memória no Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, porque, mesmo os documentos que a gente tem já publicados desde os anos 70, essa memória, o tempo todo, é desfeita, ou é negada, e tem que ser reafirmada. Por isso, esse documento que estava há tanto tempo fora de... ele não estava mais à disposição desde os anos 80, desde os início dos anos 80. Ele tinha que voltar, ele realmente tinha que voltar, eu fiquei muito feliz de ser chamado para ajudar na publicação, porque... isso é algo que eu já sabia desde os anos 70, e que se tentam... e que essas vozes negacionistas continuam se fazendo ouvir, tentam... tentam negar. Isso... e por isso a importância... a importância também que... a questão da tortura, das investigações sobre a tortura, use esse documento como referência. Use esse documento como referência. e aqui... então, como tomar como referência a própria experiência dos presos, e o que eles mesmos, eles mesmos conseguiram apurar, em condições totalmente adversas, mas conseguiram fazer, creio que hoje, apesar das décadas após, conseguiremos avançar, mas avanço não pode se dar com esquecimento dessa memória. obrigada. Obrigado. Eu... Reinaldo. Oi. É o seguinte, eu fiquei sabendo agora que o professor Bernardo Kuczynski era o editor do Em Tempo que publicou aquele... Palmas para o Bernardo Kuczynski. O Bernardo vai falar, pessoal, não é qualquer... E vai sentar na mesa, hein? Está saindo da clandestinidade. Ainda vai lançar o pau de arara, lançar o pau de arara, não, espera aí. O livro pau de arara foi rei de... Pode falar, não sei o que... O deputado Adriano queria que eu falasse sobre o pau de arara, mas eu não queria, eu queria falar sobre a lista. Mas, sobre o pau de arara, só uma palavrinha, de que nós publicamos em 72, no exterior, já continha alguns manifestos de presos políticos de Minas Gerais, eu acho, alguma coisa pequena. Mas a base dele foram aquelas... Nós publicamos no exterior? Quem, assim, exatamente? Como é que foi? Foi um projeto do Luiz Eduardo Merlino. Nos procurou, a minha, o Ítaro Tronca. E ele disse que se a gente redigisse um livro denunciando as torturas, ele tinha como publicar. E nós aproveitamos aquele dossiê que a Veja tinha reunido, sobre as torturas. Trabalhamos ali, meio... naquelas condições meio temerosas da época. Raimundo Pereira também? Não, aí é que está. É uma história engraçada, porque o Raimundo tinha que entrar nessa história, porque ele era o nosso líder, mas ele não quis. Então, eu, ao longo do tempo, elaborei várias teorias sobre isso. No fim, a minha teoria, que eu fico agora, é que ele estava em um outro projeto, do livro negro da AP. que também saiu um pouco depois. Mas o nosso livro saiu na França, saiu depois, o Flávio Tavares fez uma edição em espanhol, pela Siglo XXI, e foi um livro que tem uma certa importância na época, porque foi, na verdade, o primeiro no exterior. Mas, agora que estavam falando aqui do Em Tempo, então, eu queria falar um pouco mais do Em Tempo, que foi o jornal que surge do racha do movimento. Eu fui o editor, o primeiro, depois foi o Jorge Batista, que faleceu em um acidente. Mas, naquele finalzinho, acho que, da minha gestão de editor, aparece essa coisa da lista dos torturadores. Então, eu queria dizer duas coisas. A primeira é explicar um pouco o Em Tempo, que eu acho importante. Quando surge o Em Tempo, o clima no Brasil já é outro. Mas a imprensa, ela estava muito condicionada por aqueles anos soltos da dor. Ela não percebeu que estava mudando. E, modéstia à parte, eu percebi. Então, a primeira coisa que a gente fez é o seguinte, foi o primeiro jornal alternativo em tamanho grande, não era tabloide, que era para mostrar que já o espaço tinha mudado. Então, ele era grande, ele era tamanho standard. E as manchetes dele foram chocantes. Eram manchetes que ninguém estava acostumado. Por exemplo, Almino Afonso lança o Partido Socialista, uma coisa assim. Era manchete, entende? Brizola, sabe? Ninguém falava dessas pessoas. Tudo isso era proibido. Então, esse jornal ajudou a fazer as pessoas perceberem que as coisas, a ditadura estava desmoronando. Então, esse foi o clima em que, de repente, surge alguém lá na redação. Como eu não era de nenhuma organização, mas estava ali em todas, então, algumas coisas as pessoas não me falavam. E eu não gostei dessa lista dos torturadores. Eu confesso aqui para vocês, 50 anos depois, ou 30 anos depois, que, como jornalista, que é muito sério, que eu sempre fui, e como não me falaram direito como é que foi feito, agora estou entendendo o processo coletivo e tal. Eu achei que era uma lista meio panfletária. Entende? Era uma lista, assim, meio de chute, que tinha algum... Mesmo que tivesse três ou quatro chutes no meio, já invalidava. Às vezes, três erros já invalidam. Mas você decidiu naquele indúbio pró-combate, é isso? Não, eu fui meio voto vencido, porque também a outra característica do jornal é que ali tudo era discutido e votado. O editor não tinha voz nenhuma, na verdade. Tanto assim que depois eu me demiti. Eu me demiti do jornal. Era a época do democratismo. Mas, e a última coisa que eu queria dizer é que a lista, inclusive, para a minha surpresa, que achei que era uma coisa meio chutada, a lista teve um enorme impacto. Foi o que lançou o jornal em tempo. Tudo aquilo, aquelas manchetes de antes, não tiveram o efeito que teve a lista, que foi assim, manchete, página inteira. Eu acho que eu tenho esse jornal até hoje, devo ter até hoje. Aliás, no meu livro, Jornalistas e Revolucionários, eu acho que tem essa primeira página, essa página com os torturadores lá. E teve um enorme impacto a publicação. E foi o que projetou o jornal e tal no Brasil inteiro, foi aquilo. É só isso que eu queria dizer. Obrigado. Ganhamos o dia, hein? O Bernadão falou sem ser torturado. Vamos lá. Esgotou a edição. Esgotou. Pessoal, alguém vai falar mais? Eu queria lembrar que essa matéria do Em Tempo está disponível na internet. Não, só fala o seu nome. Pode continuar, desculpa. Essa matéria do Em Tempo está disponível na internet. Eu coloquei aqui o... Acho que no texto está o site. E que essa lista tinha se livrado para outros jornais. Um dos documentos que eu achei, principalmente de um jornal que, no interior de São Paulo, se recusou a publicar a lista, e o DOPS mandou para o DOPS, mandou para o DOPS a lista, mas reservamos isso aqui, mas não quiseram publicar, ficaram com medo. Era de Taquaritinho, eu disse, não, não, não. Tem que achar aqui. Espera aí, Taís. Taís quer falar um negócio? Fala você. Não, eu só quero... Eu estou só um pouco aqui aflito, que é o seguinte. Tem uma sugestão que eu acho boa, que é fazer uma foto, ou dos que estavam nessa foto e que estão aqui, fazer uma foto 40 anos depois, ou 39, é? Os que assinaram. Os que assinaram, é. É que o Paulo falou que não está... Assinou, está bom. Então, eu queria que, embora, por exemplo, a Taís vai fazer uma fala, tal, rapidinho, mas que, pelo menos, as pessoas que assinaram o documento ficassem para garantir esse quórum, para fazer a foto 40 anos depois, está bom? Taís, com a palavra. Boa tarde. Eu sou a Taís, assessora da Comissão da Verdade do Estado. Na verdade, assim, eu tenho uma curiosidade da contextualização histórica, já que, como foi tão difícil sair essa denúncia, deve ter sido difícil também reunir essas informações, e como vocês cruzaram, porque eu li o livro, tem uma descrição minuciosa, uma atificação da tortura, como... Eu queria que contextualizassem mais um pouco isso. Como foi vocês... Que horário era escrito? como era vigiado? Podia escrever? Foi escrito escondido? Como que foi isso? Eu queria entender um pouco essa parte. Quem responde? Quem responde? Manel, porta-voz. Bem, não me comprometam. Tem uma pergunta da Taís e um interrogatório da Lúcia. Vamos lá. Não, eu queria complementar o que ele falou. Só uma curiosidade para você a mais. Foi exatamente essa entrevista do Caio Mário que deu o gancho para que a gente levasse a proposta da redação dessa carta ao coletivo. e que o coletivo aprovou e resultou na carta a ele, para que ele não voltasse a usar esse argumento de que não tinha denúncias objetivas na mão. Então, foi esse o gancho da Cura. Mas, e o Taís? Um pouco o Reinaldo já falou sobre isso. Quer dizer, a gente percebeu que a gente estava vivendo uma situação toda especial. A gente estava dentro da barriga da baleia. Não fomos os primeiros a estar nessa situação, dentro da barriga da baleia, mas a gente percebeu que aquela situação nos permitia que a gente começasse a registrar uma série de acontecimentos em que todos nós vínhamos sendo vítimas. Daí, então, essa preocupação de a gente registrar uma oportunidade única. Muitas vezes, alguns de nós foram os últimos a estar com um companheiro que tinha sido assassinado, um companheiro, de repente, que a imprensa já tinha anunciado com fotografias e tudo mais, a sua fuga, e que ele morreu na fuga e ele estava preso. Enfim, a gente tinha uma situação excepcionalmente diferenciada. E caberia a gente registrar, sim, e foi o que a gente veio fazendo desde sempre. Você vê que o Ivan falou que na Sela 21 ele registrou, o Reinaldo colocou que a gente registrava sempre, desde 69, 70, enfim, foi uma preocupação constante nossa, esse registro, essa memória. Então, deixa eu só, Mané, eu ia pedir você acrescentar. Paulo Vanucchi. Falou Mané Cirilo, agora Paulo Vanucchi. Também, de novo, com a mesma questão da memória, que eu já não garanto mais nada. Mas, aí, até para homenagear o nosso Celso Horta, que devia estar aqui, mas não pôde, ele foi um grande datilógrafo, não era o Celso o cara mais rápido na máquina que nós tínhamos lá? Tinha máquina lá dentro, e ele era o melhor datilógrafo, não era isso? Barro Branco. Fon. Era o Celso, não é? Eu lembro que o Celso tinha a fama de ser o grande, não sei quantos toques por segundo, etc. e tal. Então... Outro aspecto, viu? É Gilberto. Gilberto Bellocchi. Esse é o autor da frase Indúbio pró-combate, de uma outra discussão. Eu acho que outra questão... Gilberto. Eu acho que outra questão que vale relatar, nós éramos especialistas em conseguir caneta com uma ponta bem fininha e fazer uma letra microscópica. Caneta Oxfó. Uma letra microscópica para condensar os documentos no mínimo de papel para poder esconder nos colchões, enfim, em todo lugar que era possível esconder. Mané artista, o Reinaldo Morano chegou a ser professor de caligrafia, vocês lembram? Ele tinha os alunos de caligrafia, caderno de caligrafia para poder fazer letra... precisava de uma lupa quase para ver. Falou, Paulo Morano. Tem muita gente aqui... Vamos esclarecer, né? Tem muita gente que não sabe que diabo é esse negócio de máquina de escrever, né? Já não... Dá a explicação do Mário Prato. Máquina de escrever é alguma coisa que parece um computador e impressora junto. Se já faz, já sai direto. O Mário Prato definiu, ou Mané, ele definiu o seguinte, é uma impressora que imprime conforme a gente vai digitando. Então, é isso aí. Do Mário Prato. Exatamente. E a canetinha, eu conhecia, da rua até, eu conhecia, porque, como eu gostava de desenhar, e eu tinha um tio que era desenhista técnico, ele usava como instrumento de trabalho a canetinha Nanquim, a canetinha Nanquim, que tinha diversas pontas, diversas pontas, ponta para... enfim, para mil usos e tal, e espessuras de ponta. Então, a gente usava, Gilberta, a ponta 01 da pinha, que era, nossa, era incrível, 01. Era 10% do milímetro. 10% do milímetro. E era com ela que a gente escrevia, fazia uma coisa maravilhosa. Só uma curiosidade, uma vez me levaram na Operação Moderantes, anos depois, quando um tio, o meu tio foi assassinado. E eu me comunicava, João Carlos Cavalcante Reis, e a gente se comunicou, não tinha comunicação, ele na rua, eu na cadeia, e me apresentaram uma foto ampliada, fotoscópio, sei lá como é que chama mais, uma xerox ampliada, fotocópio, que era xerox da época. Era um outro da época. Mas, então, apresentaram do meu do meu magulhinho que eu passei para meu tio, coitado, ampliada, e era rigorosamente a minha letra, e me entregaram com exame da xeroxcópico, que comprovava que tinha sido eu. Mas aí eu neguei, não podia negar, senão ia implicar a minha mãe, porque aguentar a mãe já é demais na vida. Então, eu neguei, eu neguei que o texto fosse meu. E aí os caras do Doi Código falaram, esse cara me mandaram embora, porque também eu já estava, isso foi em 1972, eu tinha sido preso em 1969, meu tio já estava assassinado, me mandaram embora. Mas era essa canetinha. mas a condição de cadeia, a gente, do lado de fora da rua, a gente, é difícil de entender o que possa ser uma cadeia. A primeira coisa que é interessante falar é o seguinte, cadeia não é órgão de tortura, não é verdade? Cadeia é o lugar de puxar cana, de cumprir prisão, cumprir pena. Então, é radicalmente diferente. Agora, cada cadeia, cada regime penitenciário, cada regime de prisão tem uma característica legal, tipificada. A gente teve na penitenciária do Estado, lá o regime era penitenciário, o regime penitenciário, que tem determinada sala individual, trabalho obrigatório, eu trabalhei na vassouraria, era escrivão da vassouraria. Enfim, detenção, cada cadeia tinha um tipo de regime carcerário. E cada conjuntura também. E cada conjuntura política, apesar de toda a ditadura negar, eles sabiam que nós éramos presos políticos, então, cada conjuntura política tinha um tipo de coerção sobre a gente, até o limite do possível, até o limite do possível. Agora, variava, tinha mil coisas. Por exemplo, nessa capa aqui, a gente constata que tem conjuntura de cadeia, que a situação já estava tão outra, que já existiu em tempo, lá do lado de fora, e na cadeia tinha foto, entrava-se com máquina fotográfica. O pai do Reinaldo entrou, era fotógrafo profissional, o irmão do Jair Borim, e outros mais. Teve período de usar farda, de usar aquele corte, que era para rapar a cabeça, nós conseguimos uma exceção, não rapou mais. Vocês ficaram só os três na penitenciária, numa situação terrível. Os seis lá de presidente Wenceslau, terrível. Verdade, presidente Wenceslau. Mas era assim, então, a cadeia, a gente tem uma visão um pouco romantizada, é o Ivan, está um batel, sem nada, né, Ivan? Sem nada nem ninguém. Nem livro nada, essas coisas. Então, é isso, a cadeia era isso. Mas, gente, na medida do possível, a gente tinha que resistir, e nós resistimos. A gente tinha que registrar, e a gente registrou. O carimbo... O carimbo... Eu vou falar, vou contar, vai ter um novo processo. Outro delito. Esse é o artigo 121. 171, 171. 171. Não, não, não. 121 é homicídio, pô. Ah, então é roubo, sei lá. 121 é homicídio, 171 que é estelionato. Não, furto ou roubo. Ah, bom, não sei. Aí, a Tom Fon, 155, pronto. 155, eu sei que está capitulado lá no córrego. 155, vai. Os livros que entravam no presídio, legalmente, eles tinham que ser enviados à auditoria, e caso a auditoria aprovasse a entrada daquele livro, ele liberava através de uma carimbada, de um carimbo. E o livro, então, lá dentro da cadeia, com carimbo, era um livro legal, liberado, autorizado, direitinho. E um belo dia, a gente foi na auditoria para ser julgado lá em um determinado processo, ou julgado, ou em qualquer etapa, audiência que eles faziam. E a gente chegou antes, estava todo mundo algemado, eu mesmo estava algemado, assim, com a mão para trás, e mandaram a gente encostar em uma parede lá. Quando eu olho, atrás aqui da minha mãozinha, tinha uma mesa daquelas triangulares que tinha o carimbo que autorizava a entrada dos livros na casa, estava ali. Foi Deus. Foi Deus, a mão de Deus. A mão de Deus. Aí eu tive o cuidado de tirar a película de borracha do carimbo, deixei o cabo lá, deixei o cabo, peguei a mão e fiquei com o carimbo na mão e tal, e levei para o presídio, e a gente passou a legalizar os livros que entravam clandestinamente. Tudo legalizado, maior barato. A gente abria para outros companheiros, na cela do César, lá, por exemplo, a gente liberava e tal. Não era público e notório o carimbo, não, ficava muito bem escondido. A gente fez, como a gente tinha uma oficina de trabalho em couro, a gente fez um colar meio riponga, assim, e ele ficava dentro de um sanduíche de couro. Recentemente, eu entreguei esse colar, para o pessoal do Memorial da Resistência, e o pessoal da Pinacoteca do Estado, os especialistas lá, abriram esse carimbo, porque ele estava fechadinho até hoje lá. E isso tudo foi filmado, foi documentado lá na Pinacoteca, e hoje ele está lá em casa, mas eu vou doar ele para o Memorial da Resistência dos Advogados, que vai funcionar, vai ser instalado dentro da... no prédio da auditoria, antiga auditoria. Então, ele vai voltar... Mas, então, é aí... A Josefina, olha, tem... Josefina, o Reinaldo tem um modis na Josefina. O negócio é o seguinte, Antigamente, as meninas presas ficavam na torre, Dilma, entre outras, e, do lado de cá, do mesmo prédio, era a ala masculina, que a gente não tinha contato, mas era a parede, a parede era comum. Só que era uma parede de adobe, de quase um metro de largura, mas era uma parede comum entre os meninos e as meninas. E a gente, para ter um contato maior com elas, a gente resolveu fazer um buraco que ia de um lado ao outro, um metro e tanto de largura, de espessura de parede, e a gente fazia um... enrolava o pirulitozinho... enrolava o pirulitozinho da mensagem que a gente estava trocando com ela no papel, enrolava e tal, e com um aramezinho a gente empurrava até sair lá na outra extremidade. E esse contato a gente chamava de Josefina, porque era bem fininha a Josefina. E tinha um modis, do nosso lado, do lado masculino, tinha um modzinho da Josefina, que era um negócio para tampar o buraco, um tampão, um tampão, um tampão que era feito de madeira, bonitinho, tal, bem esculpidozinho. E a gente punha ali e depois passava um gessinho, uma coisa, para enganar a pintura, não aparecer. Ele é de madeira, então. Mas passava um gesso para ficar encoberto, resistia às várias e várias rebatidas na nossa cela, naquela cela ali. Era a cela da comunicação entre a torre e a gente. Código Morse, exatamente. Na parede e tal. Quando a gente foi para a penitenciária, um grupo grande, a gente também usou o código Morse, mas aí, como naquela época ainda existiam alguns telegrafistas ativos, em atividade, também outra profissão que desapareceu, outra coisa que desapareceu, a gente trocou, trocava algumas letras, o R, o S, aquelas letras mais, que têm uma incidência maior na nossa escrita, a gente trocava os símbolos, trocava o símbolo. Da mesma forma que a escrita de mão também, que a gente usava, que é a escrita da cadeia, não é a do surdo, mudo, não é a do deficiente, mas a da cadeia, que tem algumas pequenas diferenças, por exemplo, o P na cadeia é assim, que é puxar, que é roubar, P é assim, e aí vai. A gente também trocava, porque a gente podia falar tanto pelo corredor da cela como pela janela externa, alguém falando com a mão por lá de fora e o outro com um espelhinho lá para ler o que estava falado. Então, a gente também trocava o M, o R, que era para não ficar tão público, para ter algum segredo. não saber, ninguém saber. E a guarda da penitenciária ficava, assim, possessa, porque eles não entendiam o que a gente estava falando. Nossa, os caras com 40 anos de profissão e tal, conheciam de trás para diante a linguagem de mão e a gente falava e eles não entendiam. Muito louco. Outra forma de comunicação que a gente tinha também era com o boi. O boi, sabe o que é boi? Boi é aquela privada turca, o vaso sanitário, o vaso sanitário. E na penitenciária, a penitenciária tem cinco andares e o cano do esgoto é comum a duas celas a cada andar. Então, o cano daquele esgoto ligava dez celas, dez presos. E a gente se comunicava por ali. A gente tirava a água do sifão, tirava a água do sifão e pronto, liberava a comunicação entre aquelas dez celas. Liberava o orelhão. O orelhão. Liberava o orelhão. Teleconferência. Por exemplo, o que a gente usou? O que a ação a gente fez contra a ditadura usando o boi? Usando o boi, o vaso sanitário. Em todo o primeiro andar dos prédios da penitenciária, eles eram usados como cela forte. Ali é um chaco, margem do Tietê, coisa horrível, parece a USP leste, o terreno é terrível. e é, mas é verdade. Por incrível que pareça, é verdade. Parece a USP leste. E era usado, então, aquele primeiro andar era usado como celas forte. E a gente sabia disso. E alguns presos estavam ali há anos, meses, trancafiados, sem a menor assistência, sem visita de familiares, porque muitos nem tinham. Enfim, trancafiados ali. E, através do boi, a gente conseguiu o nome de cada um deles, da ala que nós estávamos, e a gente conseguiu também mobilizar, através dos nossos advogados, a gente conseguiu mobilizar o pessoal da São Francisco, da Faculdade de Direito, e eles se dispuseram a ir lá, eles iam na penitenciária, e um grupo grande, e começavam a requisitar aqueles presos da cela forte. Foi em 1975, foi a luta onde a gente conseguiu ganhar o barro branco. Foi uma coisa maravilhosa, fantástica, porque foi uma revolução na cadeia, uma revolução na cadeia, chegar a gente, advogados lá, requisitando presos da cela forte, gente que estava ali há anos sem tomar sol, sem nada, sem a menor garantia de nada, uma loucura. Tanto é que, rapidamente, a gente terminou ganhando a briga, aquela resistência, para a gente sair dali. Foi aí que a gente conquistou o presídio político de São Paulo, o barro branco. Finalmente, depois de muita briga, mas o boi ajudou. Se não fosse o boi, com o Lula, sabe? Só isso. O nome bagulhão, vamos ver se o Adriano, posso falar o bagulhão? Pode, pode. Dentro do linguajar de cadeia, bagulho é quase tudo. Bagulho é quase tudo. Bagulho vai da maconha, que rolava nos presídios comuns, a tudo. Tudo, enfim, era um bagulho. Eu consegui um bagulho sensacional, que coisa maravilhosa, não sei o quê, muito bom. Então, bagulho era uma coisa ruim, uma coisa... uma coisa... clandestina, tudo era um bagulho, o bagulho, não sei o quê. E bagulhão, bagulhão era uma coisa de mais importante, mais importância ainda. E a gente sempre que fazia esse tipo de documento, você vê que a Josefina tinha um nome, o João, que era um outro documento, tinha esse nome de João, o bagulhão era o bagulhão, que era para ajudar a clandestinidade dele. A gente podia conversar sobre ele sem tanto problema de alguém estar ouvindo indevidamente. Então, a gente era um nome de guerra, um nome de guerra, que é o bagulhão. A foto, vamos lá, fazer a foto. Quem foi ao banheiro? É, já caiu fora. Para viver, não é, Maranhão? E foi batido, senta. Velocco, você lembra desse grupo de combate ou não? Lembra? Obrigado. 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 Obrigado.